A Laika Mobile está oferecendo ligações gratuitas para 17 países. Quando descobri que com a Laika Mobile posso falar grátis para 17 países, adquiri um cartão Laika Mobile para mim e agora posso falar grátis para o meu irmão que fico na Alemanha. Adquira já o seu. Olá, meu nome é Maria e eu vivo no Reino Unido. Eu uso o cartão SIM da Laika Mobile para ligar para 17 países de graça. Assim eu fico sempre em contato com a minha família e amigos. Sou professora e utilizo as chamadas gratuitas da Laika Mobile para ligar o meu namorado em Espanha. Venha para a Laika Mobile hoje mesmo e chame de graça você também.